Essa pessoa foi indicada pelo grupo em votação secreta do confessionário, um de cada vez. O pessoal da casa tá lá esperando, mas não tá assistindo a gente nesse momento. Portanto, ninguém vai saber quem votou em quem, a não ser, claro, que eles tenham conversado entre eles. Meu voto é pra Helena. Eu escolho o Bruno. Eu vou votar na Leca. O meu candidato foi uma pessoa que me surpreendeu bastante, que é a pessoa que eu vou votar nela, que é o Bruno. O meu voto seria pelo Bruno, porque o que ele demonstra é que ele é uma pessoa que já tá se estabelecendo, que os contatos dele estão de vento em popa. O meu voto é pra Helena, meu voto. Porque não sei se tá com problema lá fora, ou tá pensando muito lá fora, não entrou no jogo, entendeu? A pessoa que eu vou votar é a Helena. Eu não gostaria de me justificar, mas só hoje eu vou justificar o meu voto. E ela não se entrosou com o grupo, cara. Ah, sei lá, a Leca. Meu voto é a Leca. O meu voto vai ficar com a Helena. Não é a Helena? Eu votaria. A pessoa seria a Helena. Por quê? Porque ela não entendeu que aquilo que a gente tava fazendo ali era uma competição pra gente ganhar um prêmio que era a comida. A gente volta já, já. No próximo bloco. Estamos de volta. Vamos direto fazer um contato imediato com a casa? Imediato, tô com vontade. Vamos falar com a casa. Boa noite, pessoal. Olá. Boa noite, meninos, meninas. Olá. Boa noite, mole. Tudo bem? Mole, vai bem? Vai, vai. Está todo mundo tranquilo, já que agora vai ser indicado o segundo a ser votado pra eliminação, né? Bom. Nenhuma tensão aí, né? Não, não. Todo mundo zentado. Mole trouxe o Lexotão pra gente, tá todo mundo legal. O Adriano já deve estar mesmo contente porque faturou. Mas tranquilo, já faturou um Palio Advent, né, Adriano? Então isso você já sabe que você tá tranquilo. Tranquilo. Graças a Deus, mas ficar ali dentro é punk, viu, minha amiga? Imagino. Mas eu acho que você tá à altura do desafio, né? Você sabe que eu sou da Caatinga, né, meu camarada? E lá não é calor que vai me vencer, né? É, a gente tá percebendo isso. Mas vamos deixar dessa diplomacia e vamos informar a vocês quem foi a pessoa escolhida por vocês. Em votação secreta no confessionário. Pedro, por favor, hoje é você que fala, tá? Pra evitar qualquer problema. Helena, foi você. Já tava desconfiando. E é, Helena, por quê? Ah, porque me perguntaram no confessionário se eu tava por dentro de algum... Ah, de algum esquema, de algum... pra tirar alguém e tal. Eu falei, bom, se sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu mesma. Eu falei, bom, se sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de repente sou eu que não tô sabendo de nada, de